Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 7 de outubro e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara julgou e aprovou 74 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões da pauta 151. A sessão foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Juni Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.